Para nós o tema de inovação é muito próximo, porque nós acreditamos que inovação faz parte do DNA da empresa. A empresa é uma empresa relativamente jovem, como vocês sabem, tem 15 anos, e durante todo esse tempo, talvez uma das grandes marcas da empresa foi o destaque pela inovação. Sempre como uma empresa ágil, uma empresa voltada a lançar coisas diferentes, então acabou entrando no DNA. Tudo que a gente faz tem um pouco a marca de inovação. E hoje inovação talvez seja o valor central do nosso tripé de valores que vem sendo trabalhado, que são inovação, qualidade e transparência. Agora, falar de inovação por inovação é muito difícil. Eu gostaria talvez de trazer um conceito adicional que nós trabalhamos dentro de casa e que buscamos aplicar praticamente todos os tipos de inovação com os quais a gente se depara no dia a dia, que é o de transformar inovação em inovação relevante. E qual é essa diferença? A diferença é que inovação é possível em uma série de áreas, de várias maneiras, inovação de produto, como você falou, de modelo de negócio, de tecnologia, de modelo de cobrança, mas de passar da inovação, algo que é novidade, algo que é novo, para uma inovação relevante existe uma diferença. E essa diferença para nós, ela se estende ao qual é o impacto daquela inovação e qual é a adoção. Ou seja, ela tem impacto real na vida das pessoas e ela pode ser adotada por um número grande de pessoas. Então, esse tem sido um conceito, até por ser uma empresa com um número muito grande de clientes, que a TIM tem tentado trabalhar. Isso a gente trabalha praticamente em todos os produtos, sistemas, serviços, dos modelos que nós desenvolvemos. Talvez um grande exemplo disso tenha sido algo que trouxe um pouco a TIM até hoje, essa base grande de clientes, que é o conceito dos próprios planos, os planos limitados, quando nós criamos lá atrás o conceito do Infinity. Foi uma grande inovação relevante, mudou a vida de várias pessoas, praticamente trabalhando em cima desse conceito. É uma inovação? É. Mas ela pode ser adotada por muita gente? Pode. Ela vai ter impacto? Vai. Então, é dessa maneira que a gente busca trabalhar a inovação no dia da empresa.